Fala pessoal tranquilo? É galera o ar condicionado do Arguinha aqui não tá funcionando, tá só saindo o ar quente né, o vento, mas não tá conseguindo gelar, então ontem eu saí de tarde na volta pra casa e por surpresa eu liguei o ar condicionado e não quis funcionar então eu achei muito estranho porque o carro tem 95 mil quilômetros, tá com dois anos de uso e não era pra dar esses problemas né, de ar condicionado pelo menos então acredito eu que não seja uma coisa muito grave, vamos torcer pra que não seja né, que vocês sabem que serviço de ar condicionado é caro e aqui em Teresina, uma cidade que a gente des aqui, rodar esse ar condicionado é complicado né então pessoal, já estamos aqui dando uma olhada no carro né, o Robert, a oficina Ambrosio aqui e possivelmente seja a bovina do carro né, então ainda ele... E aí Robert, tranquilo? Beleza, aí o Robert vai explicar qual poderia ter sido o problema do ar condicionado Olha, provavelmente o que aconteceu ali foi que o rolamento estragou e ele acabou comendo o mancal da tampa, da tampa frontal ali do compressor e aí criou uma folga, essa folga fez com que aquele esquentasse demasiadamente e aí esse esquente acabou passando pra bobina e a bobina queimou o tempo fusivo dela é O provável diagnóstico seria esse, mas quando ele desmontar a gente vai ter a noção do que realmente aconteceu mas a maioria das vezes, desse tipo de carro o que acontece é isso, entendeu, o rolamento estraga e aí cria uma folga e essa folga vai danificar outras peças Beleza Inclusive o rolamento, o rolamento da tampa, entendeu Tranquilo, é Robert, aí no caso, essa bobina aí não tem como fazer um reparo, tem que comprar ela nova né Olha, ou então... O melhor seria comprar nova, entendeu É que é uma garantia maior né Fazer a recuperação dela, provavelmente vai sair quase o mesmo preço, entendeu E a outra solução seria encontrar também uma bobina que tivesse ainda em meia vida Só que eu não sei o tempo que ela vai durar, ela já foi usada, então a gente não sabe Uma nova a gente já sabe que vai ter uma boa durabilidade Beleza Então o rolamento e a tampa perfeitamente, estando em condições perfeitas, ela vai durar um bom tempo Tranquilo Bom pessoal, como já estava imaginando, realmente foi a bobina magnética do compresor que queimou Então foi feita a troca e aproveitei logo para trocar também o rolamento do compresor que já estava dando uns trancos Então para não ter que fazer um serviço depois para trocar esse rolamento e talvez causar um problema maior Então aproveitei e troquei logo o rolamento Ah, colombiano, mas o carro só tem dois anos de uso, né? Por que foi que deu problema? É porque essas bovinas magnéticas, galera, são muito sensíveis e em qualquer momento pode acontecer de queimar Eu não te vi só, infelizmente aconteceu comigo um carro com 95 mil quilômetros Mas é assim mesmo, galera, é uma máquina, né? É um carro, pode dar problema em qualquer momento E a gente que trabalha no dia a dia com o carro tem que estar preparado para quando acontece essas coisas E é assim mesmo, galera E então, pessoal, já temos novamente nosso ar-condicionado funcionando perfeitamente Só no ponto de enfrentar esse caloção aqui de Teresina E aí, Tomás, ficou bom o ar-condicionado? Sim Muito ou pouco? Muito Olha aí, o Tomás disse que ficou muito bom o ar-condicionado Se gostaram do vídeo, já pode deixar o like, né? Pode me seguir também no Instagram como colombiano na direção E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva que já vai me ajudar bastante Então, até a próxima e boa sorte sempre E aí, ó E aí, ó E aí...